Vamos lá então falar sobre este assunto, é um assunto delicado, até porque a zona é uma zona delicada. Nós temos que brincar sobre isto, eu acho que é importante nós aligerarmos este assunto. Eu acho que sim. Eu diria que é fundamental. Claro que dá aso a muitas brincadeiras e a muitos trocadilhos, mas estamos a falar de um assunto muito sério e que mata muita gente e que as pessoas têm uma hipótese de o prevenir, ou pelo menos de detectar com antecedência e não passar por aquilo que tu passaste, estou a tratar por tu, peço desculpa. Pode ser? Pode. Pode ser Zé, ok. Por aquilo que tu passaste, por estares aqui na qualidade de vice-presidente de uma associação que é a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata, mas também de ex-doente, doente e vamos obviamente falar do teu caso em particular, mas que sirva de alerta esta nossa conversa para todos aqueles que são homens, porque isto não se chama de doença de homens, e que têm muitas reservas em fazer o teste, o toque, o toque retal é a forma mais absoluta de detectar o cancro da próstata e que têm reservas ou porque têm medo ou porque têm complexos ou porque acham que não é importante, ouçam isto, sobretudo a partir de uma determinada idade, ou se calhar, ou não, porque também é uma das perguntas que vou fazer ao nosso convidado, se o cancro da próstata é algo que só nos devemos preocupar a partir dos 40 anos, ou se antes convém também termos algum tipo de atenção. Então, já lá vamos. Há aqui vários assuntos, há aqui vários temas, há muita coisa, portanto temos aqui muitas coisas para falar, muitas pontas para abordar neste tema que está a ser falado em novembro. Eu não sei porque é que foi em novembro, porque é que se criou o Movember em novembro, e se o Novembro Azul é uma atividade paralela, é uma atividade só nacional, mas que está integrado no Movember, podes-me explicar? Eu penso que nem tem a ver com o Movember, porque o Movember é um movimento que nasce na Austrália, ou na Nova Zelândia, em que os homens deixam crescer o bigode, e por ser em novembro, é a junção da palavra moustache, bigode, e novembro, e então daí o movimento se chama Movember. Mas esse movimento associou-se às doenças masculinas do homem. Embora em Portugal não haja, é mesmo uma organização internacional, mas que não tem representatividade em Portugal. Ok. Não está presente, é quase uma empresa, mas que não tem representatividade em Portugal. Ok. Já a Associação Portuguesa do Mendes da Prosta tem representatividade. Vamos talvez dar aqui o início à nossa conversa, explicando o que é que esta associação é, o que é que ela faz, e há aqui uma atividade na qual eu tenho o prazer de estar envolvido, que é um podcast, eu faço parte de um elenco que é um elenco de luxo, que é um podcast de humor, e há pouco estamos a falar do humor, a importância do humor para falarmos sobre este tema, que o humor fala sobre esta temática do câncer da próstata. Portanto, vamos começar pelo princípio. O que é a Associação Portuguesa do Mendes da Prosta? Só quem é doente é que pode fazer parte da associação? Não, não. E até há outro aspecto importante. Não é só para homens. Ah, muito bem. Então. Porque o câncer da próstata normalmente é sempre associado ao homem, e infelizmente só os homens é que a têm, mas também diz respeito à mulher. Porque, de uma forma direta ou indireta, de uma forma indireta, a mulher está envolvida e vai sofrer, quer a mulher, quer os filhos, acabam por sofrer com o marido e com o pai a partir do momento em que é diagnosticado um câncer da próstata. Sem dúvida. E mais, se me permites, a mulher muitas vezes é um elemento fundamental para convencer o homem a fazer o teste. Nós temos uma linha de apoio em que muitas das vezes são as mulheres que nos ligam a colocar questões sobre o câncer da próstata. E ouvimos muitas das vezes os maridos ao lado a dizer isto, a dar umas dicasinhas sobre as perguntas que eles querem ver respondidas. Há tantas perguntas, mas vamos começar. E eu peço desculpa, não quero tomar conta disso. Não é essa? Depois, é o problema e está relacionado até com o diagnóstico precoce, que é o caso dos homens que não assumem o câncer da próstata, há um estigma muito grande, não é só o toque retal, mas isso, para sossegar os homens, é dizer-lhes que é rápido e que não dói. É um toque e foge. As mulheres dão a cara mais facilmente pelo câncer da mama, dão a cara e dão o nome e os homens não dão a cara nem o nome por um câncer da próstata. Bom, há aqui tantos temas. Há muita coisa. Vamos começar, vamos tentar aqui desfazer o maior número possível de mitos que existem aqui à volta deste tema. ocorre-me já aqui uma pergunta que é, normalmente tem-se o marco dos 40 anos. O homem, quando chega aos 40 anos, tem que começar a ter mais cuidado e é recomendável fazer o toque, não é, para o diagnóstico precoce. Isto é mesmo assim? Ou é aconselhável que, ou pode haver casos de câncer da próstata mais precoces, não é? Há mais precoces, se houver antecedentes familiares, convém haver uma vigilância mais apertada. Não quer dizer que seja muito frequente antes dos 40, 45. Normalmente aconselho-se aos 45, 50. Quando há antecedentes familiares, nomeadamente algumas etnias. A raça negra, por exemplo, é mais propensa ao câncer da próstata do que a caucasiana. Os asiáticos, no lado oposto, têm menos câncer da próstata. Vai lá. Serão questões genéticas. Como é que aconteceu contigo, José? Completamente assintomático? Foi de surpresa? Havia vigilância? Não havia vigilância? Havia vigilância aos 64 anos. Portanto, comecei, além do TOC, o TOC não acusou nada, mas o PSA, que é um marcador biológico que se faz, mas que nem sempre é indicativo de um câncer da próstata. Portanto, aquilo há valores, estándar, é uma análise ao sangue que se faz. O meu médico, na altura, disse-me, não te preocupes, no streck, era o que ele me dizia, no streck, no streck, vamos controlar isto, vamos ver. Porque poderia ser uma prostatite, que é uma inflamação da próstata, ou uma hiperplasia benigna da próstata, que não é um tumor maligno, portanto. Mas o PSA foi crescendo, foi aumentando, aliás, e fiz uma biópsia. Fiz uma biópsia em julho de 2014 e, de facto, a biópsia... Não dava margem para dúvidas? Estava num estadio inicial, há uma classificação dos tumores. E eu estava num estadio que não era, portanto, agressivo. E o que é que foi decidido logo? Prontamente. E decidimos a cirurgia. A cirurgia, portanto, é uma remoção total da próstata. Total. Para que é que serve a próstata? A próstata... Para além de dar prazer a alguns homens, não é? A próstata... Porque é uma fonte de prazer. A próstata, portanto, é onde é segregado e produzido o sêmen e depois expelido para a uretra. Portanto, a partir do momento em que não há próstata... Então, eu vou ser muito direto nas perguntas, José. Eu estou cá para isso. Um dos mitos é que há a possibilidade com o toque retal, claro que não acontece, mas depois com a remoção da próstata, se ficar impotente. Ah, ah. E isto é... De facto, isto... E eu agradeço... Eu vou tratar para tudo. Claro. Esta pergunta é importante porque os homens preocupam-se mais com a disfunção irétil e com a incontinência urinária, que são as duas principais consequências de uma cirurgia à próstata, do que com a morte. Eu próprio. Eu próprio. Um dia em que, às oito da manhã de uma quinta-feira, o médico à minha frente olhava para uma análise e deveria estar a pensar da forma mais fácil de me comunicar que eu tinha um tumor. E dizia ele assim, estamos aqui um jovem de 63 anos. Olha, é positivo. Tens um temor. E a minha primeira pergunta foi... Oh, doutor, vou ficar impotente. Não posso. A sério? A sério. Eu depois caí em mim e dizia, bem, mas é que está vivo. De facto, fui operado dois meses depois. Há uma bateria de exames que tem que se fazer depois. Há decisão terapêutica também, se vai para a cirurgia, porque há várias abordagens do tratamento do câncer. Podia ser por radioterapia também, quimioterapia, ou a abordagem normal de... No meu estadia, no meu estadia podia ser só a cirurgia. Ou então esperar e ver. Quando ele não é muito agressivo, há quem opte só pela vigilância, porque é um tumor muito lento. Eles chamam-lhe até um tumor indolente e silencioso. No meu caso, optamos pela cirurgia porque, como já tinha uma próstata grande, porque às vezes a próstata torna-se grande e não permite outra forma de tratamento, que é a braquiterapia, por exemplo. Que é o quê? A implantação, são tipo umas sementezinhas que são colocadas na próstata, sementes radioativas. Ok. Então tem uma radioterapia? Exatamente. Mas através dessa forma. Dessa forma. Em que tumores mais agressivos e numa fase mais avançada. Quimioterapia, hormonoterapia e cada vez há fármacos mais novos e há fármacos novos e mais eficazes no tratamento do câncer da torta. Música Música Música